E tá aqui comigo, bem-vinda. Estou aqui. Muito obrigada, vou estar aqui pra todo mundo que tá nos assistindo. Então bora lá, quero saber o que vai acontecer, que eu tô sabendo até que o nosso Márcio aqui, nosso colega de trabalho, vai no show do Backstreet Boys. Mas isso daí, olha, não, a gente só fala da região, né? Ele vai longe, longe. Ele vai, vai pra São Paulo. Então vamos falar o que acontece aqui pra gente ir aqui. Vamos falar o que acontece aqui, vamos lá então. Gente, começa então a nossa agenda assim, ó, com um evento pras mulheres que estão aí nos assistindo. Hoje às 7 horas da noite, o Shopping Neumarket recebe o evento O Resgate do Prazer Feminino e sua potencialidade. A roda de conversa será guiada pela psicóloga e sexóloga Aline Moraes. E tem como objetivo conscientizar as mulheres sobre os seus próprios corpos. O evento é gratuito e acontece no Happy Lounge, onde ficava assim a antiga mutição. Não perde a oportunidade, tá bom? E hoje à noite tem show com o Du Antunes tocando o melhor do pop rock nacional e internacional. O som começa às 7h30 da noite na Cia do Rock Dogueria, em frente ao Senac. E a entrada é gratuita, vale a pena prestigiar som autoral. E no sábado tem também cover de Red Hot Chili Pepper, gente. A banda Funk Monkeys vai se apresentar no Don't Pub e promete assim um showzaço, uma oportunidade para os fãs relembrarem os discos, as canções, os videoclipes, enfim, toda a obra dessa que é uma das bandas mais importantes do cenário da música mundial desde os anos 90. A festa inicia às 10h30 da noite e os ingressos estão R$15 até a meia-noite e depois fica por R$20 e, claro, que a gente vai entrar no clima, né? Bom, gente, confesso que eu adoro. Bom, e ainda falando de música, tem atração nacional neste sábado aqui, gente, em Blumenau. Amanhã o músico Duca Lindecker se apresenta no Teatro Carlos Gomes com show acústico e durante a apresentação o artista toca violão, piano e canta músicas conhecidas de sua carreira. A abertura do show começa às 8h da noite e fica por conta de Léo Vieira. Sim, os ingressos variam entre R$35 e R$120 e, claro, que a gente vai ouvir um pouquinho, né? Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Bom demais, até para ouvir ali sentadinho no Teatro Carlos Gomes Bom demais, gente, vale a pena. E para esse domingo tem a ação do Março Rocha e a nossa equipe tem um convite especial para vocês. Dá uma olhada. Espera aí, daqui a pouquinho eu mostro para vocês esse convite. Vamos continuar? Depois eu mostro esse convite para vocês, tá bom? Mas também tem um outro recado porque só tem evento para vocês irem durante a semana. Na próxima quarta-feira, dia 18, tem a segunda pastelada da Casa São Simeão. O pastel será vendido por R$4 a unidade e todo o dinheiro será revertido para a instituição. O evento acontece das 10h da manhã às 3h da tarde e dá sim para você participar e antecipar a compra, viu? Faça o bem. E a gente já está com o VT no ponto? A gente já pode rodar? Será? Esse convite especial para o Março Rocha? Podemos continuar? Como é que está, pessoal? Podemos? Então vamos lá, vamos ouvir esse convite especial para o Março Rocha. Vem, vamos dançar e acabar com o preconceito. Março Rocha, e você está convidado. E vai ter distribuição de prêmios. Tá pensando que é pouca coisa, meu amor? Não, não. Tem até check-up de saúde de presente para você. É mole ou que é mais? A louca adoro. E o principal, epilepsia combina sim com exercício físico e saúde. Bem, vamos acabar com esse preconceito. É neste domingo, a partir das 3h30 da tarde, no Parque Ramiro Hidger, em Blumenau. Tá aí então, super convite. Di, essa foi a nossa Agenda Ver Mais. Vamos lá, vamos lá.